Eu sou a Arouca, volante do Palmeiras. Eu sou o Jonathan Cristal, atacante do Palmeiras. Eu sou o Vitor Hugo, zagueiro do Palmeiras. Eu sou o Dudu, atacante do Palmeiras. Estou aqui para lembrar que o racismo é a maior bola fora do futebol e da vida. Vamos dar o cartão vermelho para o racismo. Faça parte desse time. Faça parte desse time.